Olá, amados filhos e filhas de São José, eu sou o padre Márcio Tadeu e eu sei que a gente está vivendo um momento de muitas dificuldades, especialmente financeiras, desemprego, né, dívidas que aparecem, enfim, acidentes que acontecem e que tem feito aí o nosso orçamento desabar. Eu quero rezar pra você porque no oitavo dia do nosso ciclo alvenário a gente se volta pra São José, nosso querido e grande guardião e intercessor, para dizer, São José, nos ajude aí a organizar nossa vida financeira, mesmo que isso precisar de um milagre. Olha, ligue pra gente, 0 operadora 11 4200 8080, porque quem reza conosco tem alcançado milagres, tá? Também tem o nosso WhatsApp 11 9300 9065. Vem rezar com a gente, Deus tem uma palavra, não apenas de conforto, mas de incentivo pra você mudar a tua vida e mudar essa situação ainda hoje. Bora rezar! São José, nosso Pai do céu, vinde em nós sozinho, nas dificuldades em que nos achamos. São José, nosso Pai do céu, vinde em nós sozinho, nas dificuldades em que nos achamos. São José, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós que recorremos a vós. Vamos juntos pedir com fé, na presença do Espírito Santo, formando o mutirão de oração, composto por filhos e filhas de São José em todo o Brasil, por nossas necessidades e graças. São nove dias de bênçãos e libertações derramadas sobre nossa igreja, nossas famílias, trabalho, idosos, jovens e crianças, enfermidades, vida espiritual, dificuldades pessoais, dívidas e saudade daqueles que se foram. Hoje, oitavo dia de nossa novena perpétua, pediremos por nossas dívidas e dificuldades financeiras. Muitas vezes as pessoas perguntam, padre, por que neste oitavo dia o senhor lá na Rede Vida fica falando de endividados? Tem tanta gente que não trabalha, tem gente que vai lá e gasta o seu cartão de crédito de maneira desmedida. E eu digo, como a igreja pode se calar diante dos filhos que estão perdidos? Como, tendo um protetor tão amigo, tão inserido na realidade de cada um de nós, nós podemos nos calar? Jamais. São José nos incentiva com a sua intercessão a de fato estar perto daqueles que ele ama. E olha, eu vou confessar uma coisa para vocês. Diariamente, nós recebemos testemunhos de pessoas que estavam em situações cabulosas nas suas vidas financeiras e já conseguem enxergar uma luz, já conseguem dar passos para mudar a sua vida financeira. E eu vou contar aqui um testemunho muito rápido. Essa pessoa, por vergonha, não gravou e ela diz Padre, no dia que eu rezei o oitavo, junto com vocês, esse oitavo dia da novena um casal de amigos chegou em casa para nos fazer um convite nos pegou em prantos, pensou que a gente estava com algum problema em dificuldade entre nós no relacionamento começou a intervir e colocou-nos diante de um projeto de vida eles foram até a casa deles, arrumaram um livro caixa nos ensinaram a lidar com aquele livro caixa e nós estamos superando as nossas dívidas por aquele casal que foi um anjo para nós com aquela visita. E eu devo isso a São José. Eu estou dizendo isso porque Deus e São José, amigo dos anjos, certamente vai enviar um anjo e o que é mais anjo para nós do que um amigo? Um casal amigo, alguém que poderá nos direcionar de alguma maneira com um livro caixa, as entradas e as saídas, padre, consertamos a nossa vida. É assim, e é por isso que a gente tem muito a agradecer. E você, que é o nosso patrono, nossa patrona, tem orgulho, tá? Tem orgulho, porque você acha às vezes que faz pouco e esse um real por dia que você faz, faz acontecer isso na vida de muitas pessoas. Faz com que elas rezem e de fato Deus manifeste nas suas vidas uma nova realidade. Amados, vamos agradecer a esses que nos ajudam, porque a milícia celeste chega até você por causa do compromisso deles. Essa palavra chega até você por causa da fidelidade dos nossos patronos e patronas. Bora lá! Patronos e patronas da novena dos Filhos e Filhas de São José Ó, chegando a nossa urna aqui, a gente quer agradecer, porque a nossa primeira oração, sem dúvida nenhuma, tem que ser o louvor, tem que ser a gratidão. Por quê? O louvor e a gratidão tornam a oração leve, fazem ela chegar mais rápido até o céu. Então eu vou abrir a nossa urna aqui, ó, quando São José dorme, sonhando os sonhos de Deus e também sonhando os nossos sonhos. Pegar cinco nomes dos nossos filhos e filhas de São José e se comprometem mensalmente conosco e, portanto, são chamados de patronos e patronas e agradecê-los. Pega cinco nomes, agradece-os sim, mas você, que mesmo ainda não teve seu nome, tirado da nossa urna. Aliás, tirado não, só nesse momento, que depois volta, porque a gente reza para você todos os dias da novena e, é claro, as quartas de modo muito especial na nossa missa votiva. Vou tirar, então, para agradecer, em nome de todos, da cidade de Uberlândia, na Minas Gerais, a Marta Maria de Jesus. Obrigado, Marta, que Deus te abençoe. Da cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, a Virgenita Gonçalves Pereira. Obrigado, Virgenita. Vamos pegar lá aqui. Também da cidade de Itapetininga, interior de São Paulo, o Lázaro Corrêa. Obrigado, Lázaro, pela tua ajuda. Da cidade de Aparecida, olha aí, a Casa da Mãe, todo mundo de Aparecida. Reze sempre para a gente também, que estamos rezando por vocês. A Maria Divina de Carvalho. Maria, obrigado. Vamos aqui desse lado, lá no fundo. Padre, pega o meu nome, pega o meu nome. Olha lá, você, Bragança Paulista, interior de São Paulo. Dalva Azuline Ramalho de Oliveira. Gratidão, gente, gratidão. E agora, no poder da oração, a gente inicia esse momento de graça, momento de espiritualidade, de oração profunda, de escutar a palavra, de escutar o testemunho, aqui na novena dos filhos e filhas de São José. Bora lá, bora rezar. Oração inicial. Iniciemos a nossa novena em o nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Rezemos ao nosso bondoso Paizinho do Céu, São José. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possível as coisas humanamente impossíveis. Vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sobre vossa proteção a causa importante que vos confiamos. Para que tenha uma solução favorável. Ó São José, amado, em vós depositamos a nossa confiança, que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão, já que tudo podeis, junto a Jesus e Maria, mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que jamais houve. sede, nós os pedimos, o Pai protetor da nossa, impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. São José, rogai por nós que recorremos a vós. A Palavra de Deus Os pobres comerão e serão saciados. Louvarão o Senhor aqueles que o procuram. Vivam para sempre os nossos corações. Salmo 21, versículo 27 Amados, é sempre importante a gente aprofundar aquilo que faz parte da nossa história. Enriquecidos de amor, nós queremos ouvir o Senhor, queremos fazer essa experiência com a Palavra, mas é impossível a gente fazer uma experiência rasa com a Palavra para de fato obter da Palavra de Deus um conforto para os nossos dias. Nesse oitavo dia do nosso ciclo novenário, nós fazemos uma experiência muito interessante. Nós levamos esperança. Nós trazemos esperança para nós também, quando levamos. Porque a gente quer rezar por todas as pessoas que se encontram em processos de dívida. E o quanto o desemprego, muitas vezes um negócio iniciado, mal sucedido, um pequeno empreendimento, um grande, fazem com que a gente perca o sono nesse seu cuidado. Então aqui existe uma duplicidade nessa reflexão que não é ambiguidade. A primeira parte desta visão dupla é justamente que Deus é a providência. E se cremos, e vamos pedir também a São José que abençoe os seus empreendimentos, seus negócios, seu trabalho, ou mesmo a sua carteira de trabalho, você que está vivendo um momento de desemprego. mas um segundo lado, e não menos importante, é que Deus na sua história não abandona aqueles que Ele ama. E nós somos esse povo que Ele ama. Nós não apenas representamos o povo de Deus, porque por ocasião do nosso batismo nós somos eleitos. Eleitos não de uma raça que prevalecerá sobre esta terra, porque a cruz também, de fato, é uma experiência que a gente vive. Mas a nossa grande experiência é o que vem para além da cruz, que é o céu. E como cidadãos do céu, eu tenho certeza que ao ler a palavra de Deus, especialmente no Antigo Testamento, as aproximações históricas, aprofundando a palavra de Deus e a história de Israel, a gente vê que aquele povo, mesmo fraco, mesmo sem ter armas robustas, saía vitorioso de inúmeras e inúmeras batalhas. A gente ouviu há pouco o Salmo dizendo, olha, aqueles que têm fome, de algum modo, serão saciados. E eu sei que existe em nós essa fome de justiça, essa fome de um tempo novo, essa fome de termos perspectivas. E é por isso que nós nos reunimos aqui. Todos os dias nessa novena, de segunda a sexta, dez e meia, cinco da tarde, sábado às nove horas, e domingo, meio dia e meia, é para que, de fato, a gente reforce dentro de nós o compromisso de Deus conosco. Sim, é um compromisso em forma de promessa, mas é claro que existe uma via de duas mãos. A minha fidelidade faz com que o Senhor jamais se esqueça, embora Deus jamais possa se esquecer, mas figurativamente falando, jamais se esqueça dos compromissos que Ele fez àqueles que são fiéis. E aí a gente pergunta, será que a gente é fiel, como foi fiel aos nossos recursos naquele momento em que a gente estourou o cartão de crédito, que entrou nas dívidas? E em tantos e tantos outros momentos, será que eu fui fiel ao trabalho naquele momento em que eu precisava, mas agi com preguiça, ou agi possibilitando a minha demissão? Então, quando a gente amplia essa reflexão, amados, nós, de fato, podemos encontrar qual é a vontade de Deus, e por isso a gente reza. Primeiro com o coração, porque é o Espírito que reza em nós. segundo com a companhia do nosso grande intercessor, São José. Sim, ele cuida com o amor de Pai. Ele conhece o coração de Deus muito bem. Foi aquele que cuidou, e que ouviu da boca do próprio Jesus a palavra Pai. O Deus, criador de todo o universo, chamou a este simples homem de Nazaré de Pai. Olha que orgulho. sim, ele, de fato, tem um lugar no céu muito especial. E é isso que nós sempre lembramos com essa novena. O poder da sua intercessão. O poder da sua intercessão para com a sua vida, para com a minha vida. Hoje, de modo especial, rezando por esses momentos de dificuldades financeiras. Bora rezar mais um pouquinho com São José. Oração a São José Amado Pai São José, acudindo-nos em nossas tribulações e tendo implorado o auxílio de vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança, solicitamos também o vosso cuidado. Por esse laço sagrado de amor que vos uniu à Virgem Imaculada, Mãe de Deus, e pela ternura paternal que tivesses ao menino Jesus, ardentemente vos suplicamos que lanceis um olhar favorável sobre os filhos que Jesus Cristo conquistou com o seu sangue e nos ajude em nossas necessidades com o vosso auxílio e poder. Protegei, ó providente guarda, a família do divino Pai Eterno, o povo eleito de Jesus Cristo. Afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo, o erro e o vício. Assisti-nos do alto do céu, ó nosso fortíssimo baluarte, na luta contra o poder das trevas. E assim, como outrora salvastes da morte a vida ameaçada do menino Jesus, assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus das ciladas do inimigo e de toda a diversidade. Amparai a cada um de nós com o vosso constante cuidado, a fim de que a vosso exemplo e sustentados com o vosso auxílio possamos viver virtuosamente, morrer piedosamente e obter no céu a bem-aventurança. Amém. Maravilhas do céu Sou devota de São José há mais de 20 anos e já recebi várias graças. Minha filha é compulsada, trabalha, meus netos estão grandes, saudáveis e fortes, cursando o oitavo ano. A minha neta já está concluindo o ensino médio e estamos bem, graças a Deus. E aí agora veio essa pandemia que nos deixou sem chão, sem ter uma saída e dentre várias perdas, medos, angústias e ansiedade, a gente encontrou na igreja a nossa saída na Rede Vida. Desde quando começou essa pandemia, assistindo o programa do Dau Cid, o Santo Terço do Padre Lúcio Sesquim, que a gente já acompanhava desde quando ele era diácono, no início desse ano surge a novena de São José, rezada pelo Padre Márcio Tadeu, que vem nos dar uma referência para a nossa vida. Nós estamos firme e forte na missão, eu e toda a minha família e alguns amigos, estamos rezando, acompanhando a Rede Vida e com fé em Deus vamos sair dessa, mais forte na fé, no amor e na caridade. Tenho muito a agradecer à família Rede Vida e peço todos os dias por vocês, que vocês tenham uma caminhada firme com essa rede e seja para sempre. E você também faz parte dessa história. Cinco anos juntos, juntos pela vida. Benção do Dia Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó Jesus sacramentado, nosso Deus amado, sabes e conheces o nosso coração e sabes o quanto é importante amar, o quão é importante estarmos na tua presença, o quão é importante experimentarmos o céu. O céu é o nosso lugar. Mas aqui na terra há dificuldades e ela sempre aparece aqui na terra, Senhor, a pobreza e por muitas vezes, ou quase sempre, a pobreza, ela está arraigada em nós, sim. Por isso a gente pede também essa libertação, para que a gente tenha atitudes em confiar na tua providência e na prosperidade que o Senhor pode dar a cada um de nós, é claro, à medida em que nos constituímos, trabalhadores honestos, né, livres para de fato construir um tempo novo, que é este tempo da igreja, esse tempo da graça que é a eternidade. Por isso, Senhor, eu peço agora